O Deus que você serve é o Deus que pega as coisas Que se quebraram e faz delas coisas novas O momento é um momento de luta Mas vem dias, diz o Senhor Em que farei um novo conserto Em que farei uma nova aliança Que pegarei as coisas velhas E farei das coisas velhas coisas novas Mas eu estou clamando Porque eu sei que o Senhor pode mandar um terremoto E o cárcere pode abrir Eu sei que o Senhor pode fazer Esse mar vermelho se abrir no meio Eu sei que o Senhor pode derrubar essa muralha de Jericó Então eu estou clamando Só quem necessita de um milagre Só quem precisa de algo na vida Começa a adorar a Ele Começa a clamar a Ele Começa a deslutar a alma Começa a abrir o coração Porque quando você abre o coração Ele começa a operar Nessa noite Ele está te levando para uma outra dimensão Nessa noite Ele está te colocando perto de Deus Nessa noite Ele está te dizendo Que você pode clamar Que você pode pedir Que Ele não vai te deixar sem resposta Ele vai te responder Ele vai te anunciar coisas grandes e firmes Que você nem imagina que existem Nessa noite Ele está te tirando do calabonço Nessa noite Ele está te tirando da prisão E está colocando você do lado dEle Para você caminhar melhor Para você entender melhor Para você servir melhor E se você está sentindo essa maravilhosa presença Adore o nome dEle Adore o nome dEle Adore o nome dEle